André Apace, o tipo de lugar que você que veste do 46 ao 60 precisa passar por aqui, tem que passar, porque é tudo feito com tanto carinho, com tanto bom gosto, com capricho, que inclusive o André é ele que 24 horas por dia fica ali escolhendo tudo a dedo, deixando tudo no capricho pra você que veste do 46 ao 60 e está sempre bem alinhada. Como é que é isso? Conta pra gente, realmente a sua loja é lindíssima, tem roupas de primeira qualidade? Fala um pouco delas pra gente, André. Olha, nós tivemos um enorme sucesso com o Shop Tour, eu agradeço o Shop Tour, vieram excelentes clientes novas que não acreditavam que nós fazíamos esse tipo de roupa, é uma roupa completamente diferenciada, tem um suco e um caimento, você que está cansada dessas lojas tradicionais, estamparias antigas, você pode vir aqui que os nossos tecidos são italianos, de primeira qualidade, você vai ficar deslumbrada. Aí de repente precisa fazer um ajuste, Jane? Nós fazemos o ajuste, vai cair perfeito a você, entregamos em dois, três dias, tá? Sai perfeito. É um serviço realmente personalizado, né André? Completamente personalizado. É personalizado, eles fazem o ajuste, tudo de primeira, olha que belíssima essa roupa, é uma seda italiana. Nós temos todas as linhas, temos roupa de festa, nós temos lingerie, dia a dia, eu quero mostrar uns blazes pra vocês. Vamos mostrar que está lindíssimo mesmo. Tudo bem, você pode encontrar na Europa, em vários lugares como a Europa, porque não... O toque é delicioso, né? Olha. Olha que maravilha. É de primeira qualidade, nós queremos clientes novas, agradecemos as antigas que vêm sempre. Que continuem vindo, né? Mas você que busca uma loja diferenciada, você pode ver que nós vestimos o manequim 46 a 60 com primeira classe. Realmente, é muito difícil a gente encontrar roupa assim de 46 a 60 com essa classe, com esta qualidade. Olha, duas de seda, duas de 69 reais. Olha, duas de 69, já vem pra cá, já pega, já leva a sua sacolinha da André, a passe recheada de roupas, vem e aproveita. A promoção deles é até sexta-feira, um lugar imperdível. De segunda a sexta, das oito da manhã até as sete da noite, sábado e domingo, das nove até as quatro da tarde. E fica na rua Augusta, 2360, no Jardim, tem estacionamento, né André? Estacionamento multiparque em frente da loja. E o telefone? 3064-3196. 3064-3196. André, a passe é um tratamento VIP, inclusive tem um cafezinho delicioso, que eu já vou provar e você também está convidado a vir e tomar esse café delicioso. André, a passe. 46 a 60. 46 a 60.